E você fica, eu falei, é, porque o doutorão tentou para ele privar, porque eu quero ir, eu quero ir, ele não atende o coração, não, ele vai lá para frente, eles estão me dando trabalho, não é que eu não quero ir, eu falo, eu quero, eu vou ficar fazendo aqui aqui, parece que é até assustador de falar em morte com um cristão, é uma coisa meio estranha, é até aceitável quando alguém diz não, mas é minha família, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, eu preciso sempre falar de Jesus para eles, se fosse essa preocupação, mas normalmente não é, 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 eu falo assim, não, mas é minha casa, e o meu carro, não, e em formatura, e em faculdade, e não, e o cabelo, que não é nenhuma preocupação com as coisas, é a terra, como Paulo disse, pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra, você é terreiro, você cheira e refeve a terra, porque Paulo disse que essa terra refeve, está sendo que eu estou exagerando, que é um pregador que usa uma palavra pura, então tá bom, querido, vem, então vem cá, não, o pregador é duro, ele fala uma coisa, eu falo, então tá bom, vamos ler a carta de Pedro aqui, vamos ver, vamos ver se eu estou inventando, isso aqui é Pedro, eu estou com Jesus, eu não dei com Jesus, nem vi Jesus, Pedro disse, você nem viu Jesus, eu disse, eu fiz, eu escrevo ele, Pedro disse, eu estou escrevendo o que eu tive com Cristo, eu vi o Cristo vivo, e vi ele depois de ressuscitá-lo, eu vi, eu vi, eu vi. E a um que Pedro disse a pedida do Senhor, o primeiro ele começa dizendo uma coisa extraordinária, no capítulo 3, da segunda carta de Pedro, ele diz assim, ó, mas amados, não me ignoreis, uma coisa, que um dia, para o Senhor e como mil anos, e mil anos como um dia, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a menicidade por tardia, Ele diz mais Ele é o assílio Presta atenção no que ele está dizendo Não é que Deus está atrasando Ai é dois mil anos Vai ser três mil anos Sabe o que tem que fazer? Olha para esse texto E agradece a Deus Porque a Bíblia diz Tenha O suposto retardo de Deus Como a paciência De Deus Sabe o que ele não veio? Porque ele está sendo paciente Comigo e com toda a humanidade Por que? Paulo disse a Timóteo Porque Deus não quer Que ninguém se perca Ele quer que todos venham Ao conhecimento do Evangelho Por que isso não veio? Porque Deus tem uma promessa Para me casar Não tenho filho dessas coisas Não, não tenho essa promessa Eu ainda vou casar Vou ter filho Vou gerar de 50 a 70 Não vou ser rico Vou esperar mais para o Pedro morrer Que você é presidente Não sei o que Que eu não quero essa coisa Que louca que você é Você parece mais um gravacho Você não vai se faz desse Pô O que é isso? Glória a Deus A única coisa que Paulo e Pedro Dizem que nós devemos imaginar É o seguinte Se ele ainda não veio É porque provavelmente Há muita coisa em mim Que ainda não está limpa Que ainda está podre Fétima Não confessada E ele está sendo Paciente Ele está produzindo mais Uma oportunidade Lava Limpa Limpa Lava 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 Límpa Enquanto ela ainda não via Gustavo Porque se eu virei E te encontrar sujo Você não entra com vida E se não entra lá Sabe pra onde vai Não tem outro lugar, só tem dois lugares da eternidade Alguém tem dúvida disso? Algum cristão tem dúvida disso? Só existe dois lugares da eternidade Tem um terceiro lugar? Não, só tem que ter um lugar legal Pra aqueles que não deram pra fazer nada Não quero ser crente, não quero evangelizar Não quero ajudar no meio do mar No campo do meu prédio nome O que você não quer tener um lugar Pode ler o restante do caminho 22 de comandante Uma das más caras da noiva é o serviço A noiva O serviço Ela está sempre servindo E não só servindo, é servindo com alegria Glória a Deus Pode ler em todo aspecto do serviço Se você serve, serve curando Serve relando Serve com inveja Segue com ciúme o seu serviço, não preste Você está por fora de manhã com a chineca da lua A noite além de desejar A pressão, ela serve e serve com alegria Pode vir Veja que tem lugar para você nascer Esse lugar é santo, aqui é um lugar de santidade Aqui quem pegava deixa de mentir Aqui quem mentia deixa de mentir Aqui quem roubava deixa de roubar Porque o Deus que está aqui É um Deus que nós não podemos nem ver Sabe o quê? Porque a Bíblia diz que quem olhar para Deus morre Porque esse corpo não tem condição de olhar para o Deus Que é invisível, que habita na luz inacessível Que é o Deus eterno e infinito Não tem condição Ele é santo, eterno, puro Esse lugar é esse lugar Vamos ver o aspecto das famílias dos filhos Porque a coisa é mais escandalosa Ah, eu obedeço Obedeço, mas atrás você não xinga um palavrão? Para Deus é como se você não estivesse obedecendo e fazendo nada Pode parar de fazer o que você está fazendo Pode parar de quem? Pode parar Isso se você não prestar conta para Deus Aqui ainda em vida, na terra, no antigo juízo Você está brincando Que noiva é você que está de você O mesmo serve Papai para filho O nosso casamento Esposo, esposa Tudo, tudo Todo o serviço A verdade diz que a marca do serviço na igreja É um serviço alegre Voluntário Honest Satisfério A gente serve de satisfação Até o inimigo Primeiro a gente serve o inimigo E não manda servir O cara ver Não manda servir O cara ver O cara me fala Alegrio Alegrio Fala Que prazer Eu vou pra você Eu vou Você é mal Vai mandar de comigo Fala Só tem um copinho de água Todo o sorriso Toda a neve Bebe aí Bebe Boa 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 B A um padrão bíblico de ponta a ponta Para cada filho na Bíblia Hoje está uma anúncia Daí para falar, os filhos de adolescência Aconteceu que vai apoiando as meninas Porque a mensagem da luz bíblica não é outra Porque parece até novidade Quase não se ensina Fugiu o controle O Espírito saiu Quando vai dizer a verdade Vai disciplinar Parece que você está falando uma loucura Eles querem te bater Parece que a palavra obediência É uma coisa ultrapassada Obedecer Não obedece, não obedece Não, só o menino é que obedece Você está entendendo como Satanás retupou E o mesmo João diz Cuidado por ele É ele que vai introduzir essa nova mensagem Vai deturbar a verdadeira Mas você que é a noiva Não perde a postura Sã Cumpre os padrões vivos Continua usando a própria palavra Contrair Não sai desse ensino Não muda esse ensino Não muda essa captura Não muda nenhum mandamento Não muda nenhum princípio Para mais, para mais Com competência, com beleza Para comer, para comigo Para reverenciar, para reverenciar Para orar, para morar Aleluia É para limpar, vamos limpar Aleluia Glória a Deus Ah sim, é o último verso que a gente fechava Segundo aos Coríntios, capítulo 11 Por gentileza Segundo aos Coríntios, capítulo 11 Olha o que Paulo estava dizendo A igreja de Corúntio Segundo aos Coríntios, capítulo 11 Verso 2 Estou zeloso de vós com o zelo de Deus Tenho-vos preparado para vos apresentar Como uma virgem pura A saber A uma liga A saber A Cristo Mas temo que Assim como a serpente Enganou Eva Com a sua astúcia Assim também sejam De alguma sorte Com o pito de vosso entendimento E se a parte da simplicidade Que dá em Cristo Aqui a figura da serpente é Satanás Eva A primeira mulher Significando a igreja de Cristo Adão Simbolizando o Cristo Eva a igreja A serpente Satanás Que veio para Para atingir Enganar quem? Eva Que simbolizava a igreja A noiva E Paulo aqui Faz sempre o papel de pai O pai zeloso Que olha sempre para a noiva E diz Não está casado Zelo Sabe o que é zelo? Cuidado Isso é marca do cristão O cristão é cuidadoso Com tudo o que faz O que ele é cuidadoso Você se preocupa com o que você fala? Ou você igual no teu Nunca vai falar Vai prestar conta diante de Deus O cristão é zeloso Com tudo o que faz Você se preocupa com o ponto Como você se mexe O corpo é meu Vai prestar conta diante de Deus Porque o cristão é zeloso O que ele faz? Ele se preocupa Vai se preocupar com o hino que você canta Com a oferta que você dá Não Não me preocupa Vai prestar conta diante de Deus Se o cristão é zeloso Ele se preocupa com tudo o que ele faz Diante de Deus Por quê? Porque é Deus É um Deus invisível É um Deus santo É um Deus puro É um Deus eterno Aleluia Agora veja Como foi que a serpente enganou Essa Eva Esse simbolismo da igreja Que representa a igreja Olha só o que foi Como foi que a serpente enganou Satanás enganou Primeiro ela veio E disse as mesmas coisas Que Deus disse Você ouviu Que Deus acabou de falar com você? Primeiro a serpente Disse as coisas que Deus já havia dito Só para não Para não confundir o cristão Porque sabe que todo cristão Que nem eu e você Pentecostal Zeloso da palavra A gente está enganando facilmente Qualquer chifrinha que aparece ali Você acha que vão ver Ele sabe se unir Né? Alguém que chega na televisão O cara não sabe Você é diabo Ele não sabe expulsar E prender De ligar A gente é mole Só que o diabo também sabe disso As turcas sagazes Como dizem Cuidado Porque Adão e Eva Também conversavam com Deus Todos os dias Mas ele na sua ousadia E astúcia Apareceu no meio do jardim Onde só Deus Se apresentava Para falar com o casal Presta atenção Eu estou falando de rezamento Imagina que eu namorio Imagina que eu namorio Não tem compromisso com nada Eu não quero mais ouvir isso Caramba Presta atenção Estão falando de eternidade Isso aqui é do teu bem Você não está falando de uma vidinha Que vai acabar É da tua eternidade Não tem compromisso com nada Presta atenção Se o povo está dizendo Satanás vai destruir Todo o plano Ele vai tentar destruir Todo em qualquer casamento E marido Eu tenho namorio E você que não mora Não tem nenhum pagão Bíblia Não tem consumo De ler Bíblia Não faz um dia a dia Nem por mês Meu Deus Você já está Na mão dele É Que a vida Só tem um meio De resistir É através da vida Santa de oração Dizendo todo dia Se humilhando Dizendo Deus Me ajuda Deus não deixa eu cair Deus não deixa eu pecar Deus me livra hoje Ele me livra amanhã É a única maneira Que existe Que vem céu Se você não sabe Me orar Se eu for caber Televisão Vídeo Vídeo Computador Você está brincando Com a sua eternidade Meu Deus Mas não tem essa mentalidade Que acha que o pastor Vai levar a igreja nas costas Você está de brincadeira Nossa o pastor é legal Então ele vai do certo Ele vai do céu Legal E você vai ter cara Legal Deus Deus Pobão Não ora não Para você ver Não faz um tempo Sacrifício não Para você ver Verdade Aleluia Não está escrito simpático Numa na bíblia Porque é só vir para a igreja Procurar o pastor bom O pastor 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 Não precisa se arrepender De mais nada Só tem que o escudo Diz o pastor Jesus E o pastor Vai dançar Vai dançar Verdade O pastor Então a primeira serpente Repetir as palavras de Deus Depois ela não somar dúvidamente Ou será mesmo que é assim Não E se eu botar esse óleo Não muda o padrão Bem por não Paulo disse Todas as santas mulheres Se você tem uma vida Que não é santa Você vai ganhar Na sua submissão E demor a Deus Submissão a Ele Demor a Deus Mantém tua verdade Você vai ganhar Ele em silêncio Se tu tentar mudar isso Vai trepar você E Ele a casa toda Obrigada Senhor Meu Deus Foi o que Paulo disse E Pedro disse Meu Deus Para o filho Que tem um pai Ou a mãe Que não é cristão Diz a mesma coisa Você é submisso A ele É obediente Mostra que você É um aluno melhor Do que os outros Filho melhor Do que os outros Obedece melhor Do que todo mundo Obedece Cozinha melhor Passa melhor Fala melhor Tudo em você Tem que ser melhor Esse é o seu aluno Tenta mudar isso Pra você ver Não Vou fazer isso Aquele meu pai Vou mostrar que eu tenho garota Vou mostrar que eu sou homem Vou mostrar que eu sou mágico A outra menina Vou mostrar que eu sou menina Vou mostrar Tá mudando Um quadro pra ele Vai se inscreva Você tá lá E vai te pegar Uma hora dessa Você tá vendo Tá mudando O padrão Vem cuidar Novo Depois que Satanás lançou a luta A terceira coisa que ele fez É que veio com uma nova palavra Primeiro ele repetiu o que Deus disse Depois lançou a luta Depois disse Olha Eu vou dizer uma coisa nova Ele disse uma coisa nova Se você comer Você vai ficar Novos em Deus Vendo tudo Entendeu? Mas através Satanás Usa a palavra Usa o evangelho Usa o espiritual Aí quem não tem como Comer com Deus Fica de oração Cai Cai Porque não consegue Ouvir a voz de Deus Ver a revelação de Deus Na palavra Você não vê Onde está as respostas Que Deus Pra nós e nós Na palavra Aonde estão os melhores Conselhos Pra valer Na palavra Glória a Deus Aleluia As melhores orientações Que estão Na palavra Quando você Lê a palavra Aleluia Quando ele diz Bem-aventurados Aqueles que lavam As suas vestidões Do sangue do poder Aqueles que se levam Quando ele diz Fica o sujo Cada vez mais sujo O injusto Seja mais injusto E o santo Cada vez mais santo É aquele que já assumiu O padrão Sabe Então ele está dizendo Para aquilo Você que decidiu Ser cristão Você que decidiu Pagar o preço Mas não é assim Cada vez mais santo Você vê O poder do Espírito Vai fazer Para você Que nesse curso Descúrgios Sem dúvida Desrespeitar o Evangelho Não crer na palavra Desprezar a Deus Onde você vai Decorçar o seu final O juiz Diante do trono branco Sem alteração Uma alteração Eterna E inferna Só que no resumo Encerrando Pedro diz Por que Deus Se larda para o Deus Porque Deus Porque Deus É paciente 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 Porque Ele quer que o mundo inteiro Venha No cimento Da verdade Enquanto ele não venha Eu me esforço Eu me esforço Eu me esforço E você Se esforça também Aleluia Se esforça também Tem uma parte do Evangelho Comprir dessa mensagem Talvez você não tenha entendido Tem essa parte Chamada do esforço Toda obra Quem faz É o Espírito Santo Qual é a minha parte Do esforço? O Espírito que me ajuda A dedicação Todo dia Mas como que eu tenho Essa manifestação Desse contêino Eu tenho que ter Pelo menos uma vida De oração É a minha parte do esforço Glória a Deus Aleluia Não tem lugar pra orar Procura não dá pra orar Não dá pra orar Não dá pra orar Se eu já recebi A oração não está dentro É sobrevivência a oração Não, mas eu também tenho vontade De orar Também não sei orar Não, irmão Então você tem que fazer Alguma coisa Se você se consacrar Que a oração é fundamental Glória a Deus A oração secreta Uma vida de oração Devocional Foi o que eu aprendi Nesses 39 anos De cristão Foi o que eu aprendi Nenhum cristão Sobrevive Sem que ele tenha Uma vida particular Com Deus Não vai sobrevivir A sua igreja A oração Você não vai conseguir Se você não aprendeu Na Bíblia diz Vai procurar a Deus Um secreto Na sua casa Sua terra Tem que ser um lar Um céu Deus tem que estar Todos os dias Agora Se antes Deus nos encontrasse Em nossa casa Eu hoje mesmo Eu queria Mas o diabo Não dá não Tenho certeza Que o Pedro O Pedro disse O nosso terremói Onde está ali Não deixa ele entrar Deus estava lá Ele deu mais uma vez Com a missão Para mim A você E disse Vai para a minha casa Vai me cultuar Vai me cultuar Vai me cultuar Vai me cultuar Porque Deus está sempre lá Glória a Deus Por que Deus está sempre lá E não chega E não chega E quando chega Você tem que ir lá Buscar o rebegão Trazer ele Pra cá E atrás O que expulsa Daqui O que expulsa Você vem tudo Cabelando Tudo carregado Por isso que a vida Devocional A vida particular De noção É fundamental Pra cada um Todo mundo Você vê o que é Aleluia Você é a nuiva do Cordeiro Glória a Deus Nós somos a nuiva do Cordeiro Toca do Cordeiro Toca do Cordeiro Aleluia a Deus Por gentileza Glória a Deus Nós somos a nuiva do Cordeiro Aleluia Aleluia Glória a Deus Você é a nuiva do Cordeiro Glória a Deus Estamos prontos Para nos encontrar Aleluia Aleluia Como está minha parte Vendo duro Não é Ou pelo menos O meu esforço O que significa A sua maneira De novo Que está Na fina de crescimento Eu estou crescendo Não é Eu sou o mesmo Do ano passado Ou eu estou Crescendo O que é Não No ano passado Eu li Esse Eu não entendi nada Mas esse Eu já li Caio de ausência Estou crescendo na fé Eu sou amigo do Cordeiro Hoje Mas não só cantava ali Menino que não tem sentido Toma aqui, toma aqui Pisa ali Esse ano não Esse ano foi no parque Parece com Davi, parece que o Espírito desce Não inspira Eu vejo o céu, não canto sobre o céu, não canto sobre a terra Não canto sobre a luz Mas vir a ação de Deus Isso é crescer na graça Você é assim Você é doido Se você não é assim, isso não é doido A doida cresce A doida fica cada dia mais comigo Ano passado, eu só venci algum pecado A cada sete pecados Mas que não vai A cada sete pecados que houveram tentado Eu só venci algum Não, isso é visto A cada sete pecados, eu vou nos seis Às vezes, um e os centacalhos Tá bom, mãe, calma, eu amo Mas sete, talvez eu só olho no poder Estou crescendo na casa Pode ficar, pode ficar, pode ficar Tem que ficar, vem Eu puxo a galete e eu me falo assim Tu não pode me tocar E não pode me escravizar Por quê? Porque não te pertenço mais Só o escravo pertence ao seu dono Por isso que a Bíblia diz Quando somos salvos Somos de perda a escravidão do pecado Não consigo parar de fumar Para você ser escravo do fundo Não consigo parar de fumar Para você ser escravo da bebida E o bom tomo de jovem Parei de beber Olha para você, quer dizer só Quem foi Quem foi Isso é ser de perda Nossa senhora que sofre Tu não me escraviza mais